Ae galerinha do pedal, estamos agora aqui no recorto, eu e o Vitor, a galera já está lá na frente Nós vamos filmar aqui a descida da cachoeira do Águia Cué na íntegra Então é isso ae, nos acompanhe Ae galera, montando aqui, a cachoeira aqui atrás E vão que vão Deixa eu ver a câmera aqui um pouquinho É nessa parte aqui que eu quase levei o capote, olha que eu vim descendo com o freio solto Agora daqui já é tranquilo Ae Muita pedra Opa, vem o caminho É aqui É aqui É aqui Tchau, tchau. 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 Descer é tão rapidinho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, nós vamos esperar aqui na sombra, pra eles poderem passar. Estão conduzindo a boiada ali, ó. Desculpa aí, irmão. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, tchau. Vamos lá, presidente. Vamos lá, presidente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tirou! Está dentro da cachoeira que está agarrada, hein? Aquela que está seca, a outra é recém. Olha aí, Felipe está na bermuda. Vou demorar um pouquinho, amor. Olha lá, escondido. Está ligado. 11 e 11 já? Vamos chegar lá às 3 horas. 40 graus aqui no termômetro. Rapaz, tem gente que empurra na subida. Agora empurrar na reta... Empurrar na reta... Empurrando na reta ali, olha. Empurrando na reta ali, olha. Então, eu estamos emprunterando agora. Salve! Secau, man. Vamos! Vamos lá. Salve! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, terminamos o pedal, mas o pedal hoje foi show, pra mim a última vez que eu vi tinha dado 105km, agora no total deve ter dado 115km, mas é isso aí. Então, aqueles que gostaram, dê um joinha, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem na medida do possível e até a próxima pessoal. Valeu!